Assinala-se o quinquagésimo aniversário do desaparecimento de Toto, um dos atores italianos mais aclamados. Antonio Clemente, ou Toto, nasceu num dos bairros mais pobres de Nápoles e continua vivo na memória de várias gerações. Fez dupla artística com Anna Mangani no início da Segunda Guerra Mundial. Na década de 40 foi então considerado o ator mais famoso e mais rentável do cinema italiano. Fez quase uma centena de filmes, muitos deles improvisados, e venceu a Palma de Ouro em Cana em 66.